Bom dia, é a tradicional feira do carro da cidade de São Benedito Pessoal, vamos procurar aliás as novidades Muito carro de qualidade, preço bom aqui da cidade de São Benedito Se inscreve no canal e senta o dedo no like Galera, aqui é a boiada do meu amigo Eymar Olha a qualidade que meu amigo está trazendo aqui para a feira de São Benedito Aí já é manso de carro, meu amigo? Olha aí, olha só no capricho mesmo Aí é quanto deles aí? Pedindo 8 8 mil reais galera, e aqui tem qualidade Tem um chorinho do freguês, viu? Tem um chorinho do freguês Chegar para conversar, dá negócio E assim é difícil você encontrar uma junta dessa daí manso de carro Porque geralmente a maioria tudo é brabo Com certeza Aí você que vai comprar um bicho desse, olha, é manso de corda De carro, né? De carro, já facilita, é muito Aí galera, 8 mil reais é qualidade Aí esse daqui é seu também, meu amigo? É meu também Aqui é outra capa de revista também Esse aqui também são manso de carro, né? Manso de carro mesmo Ah, Rafa, mas aqui os animais estão, é bonito Aqui já está no ponto, é do abate já, né? Está um cordão já Pode botar isso por ali para os mais deles melhor Olha aí, Rafa, ó Aí quanto... Aí quanto é esses aqui? Aqui é 11.200 11.200, galera Manso de corda, carro 11.200 É qualidade, seu irmão Aí essa junta, esses vermelhinhos Vermelhinho também Preste 4 mil Preste 4 mil nesses aí, viu? 4 mil reais, galera Ideia 2, boi em grande aí, ó 4 mil reais É qualidade aqui do meu amigo Eymar Aqui na cidade de São Benedito E esses aqui são os capas de revista Aqui da cidade de São Benedito hoje, ó Vou passar aí também Deixa eu passar Aí o telefone para contato é só com o seu filho, né, meu amigo? Mas tem o meu aqui, mas peraí que é... Pronto Aí, galera O telefone para contato é o seu Eymar No sítio... Carnauba No sítio Carnauba O telefone para contato é 99-38-12-35-2 Você entra em contato com o meu amigo aí Que você vai fazer um outro negócio Esse aqui que é boi manso de carro Ele tá com duas juntas aqui, galera, ó Esse aqui leva carradas e carrada, ó Um boi desse aí tem força demais Só porque esses aqui leva muita coisa também Apesar de ser menor, leva muita coisa O boi tem força demais Aí, galera, é só entrar em contato aí que você vai fazer um ótimo negócio aí Isso aí, galera Aqui é o... É a boiada do meu amigo Gilvan Toda... Todo sabe... Só qualidade aqui Esse maiorzão aqui é quanto? Cinco mil Cinco mil reais esse tourozão aí Aí a... Os menor lá é quanto mais barato, né? Eu tenho um vizinho de R$3,200 a R$3,600 É de R$3,200 a R$3,600 O meu amigo Gilvan Aqui na cidade de São Benedito, galera, ó E galera, ó, só qualidade aí Aí o telefone para contato, meu amigo? É 97-53-76-50 É o Gilvan, galera, aqui na cidade de São Benedito Todo sábado ele tá aqui trazendo qualidade e preço bom É só entrar em contato com ele aí Eu vim aqui na feira É Todo sábado ele tá aqui Dependendo aí do lugar, da quantidade A gente desenrola o frete aí, viu? É, faz o frete também E é só o gado top, meu amigo Valeu, tudo de bom aí, boas vendas Olha aí, galera É o Gilvan, na cidade de São Benedito É isso aí, galera Muita qualidade hoje aqui na cidade de São Benedito Aí quanto é? As fêmeas, 2,600 2,600 Tem duas fêmeas, né? 2,600 E os machos 2,800 2,800 Os machos que são maiorzinhos ali, né? São mais cargudos Aí, galera, hoje eu não vou entrar no curral não Que os bichos estão meio bravos ali Aí pode nós pegar uma chifrada Eu não entrei no curral Aí, galera Tem duas fêmeas aí 2,600 E esses maiores aí Os machos aí 2,800, galera Quem quiser qualidade, ó Aí o telefone pra contato? 889283 2601 É o... Lady Gess É o Lady Gess, galera Aqui na cidade de São Benedito É só entrar em contato Eu vim aqui Que todo sábado Ele tá aqui com Essa boiada de qualidade aí E galera Meu amigo Russo Tá com essa junta de garrote aqui Raciada Tem uma de corda Aí quanto é eles? 6,300 6,300 Pocinho de corda aí, galera 6,300 6,300 Aí, meu amigo Hoje você trouxe só eles? E aqueles dois ali Aí, quanto é eles? 3,600 3,600 3,600, galera O meu amigo Russo aí Trouxe aqui pra cidade de São Benedito É mansinho de corda já, ó 3,600 Meu amigo, é o telefone pra contato? É, 8899253742 Falar com o Russo Troca, compra e vende Falouzão aí pra galera aí De São Paulo aí, beleza? Valeu, meu patrão É isso aí, galera É só entrar em contato aí Que meu amigo tem preço E tem qualidade E todo sábado ele tá aqui E domingo ele tá na Ibiabina, galera É só dar uma voltinha lá Mais um ronelorozinho Mais uma carrega de gado aí Se Deus quiser Valeu, tudo bom Até amanhã Amanhã, se Deus quiser Nós estamos lá É isso aí Quanto é eles, meu amigo? 2,600 2,600 Um holandês aqui Do meu amigo Miguel 2,600 Aí hoje você trouxe só ele, né? O senhor já vendi Graças a Deus Já começou, foi bem já Aí o telefone pra contato, meu amigo? 99974155 E forrageiro você ainda tem? Tem De dois É só entrar em contato aí Que você tá vendendo forrageiro E tem esse boião bonito aqui, galera Todo sábado, meu amigo Tá trazendo qualidade e preço bom Quanto é eles aqui, você junta? Essa parede já tá fazendo Com o trilhão de século dele 3,800, galera Uma junta muito boa aí A pele deles chega tão brilhando, galera 3,800 3,800 Mancinho de corda Aí esses aqui? Esse aqui é 2,700 A parede Esse aqui é 2,000 A paredezinha também Ah, 2,700 Esses aqui, ó Os menores aqui é 2,000 A parede 2,000 2,000 reais Essa juntinha aqui, galera Aquele menorzinho lá E esse aqui, ó Só qualidade Você trouxe para o outro R$ 1,700 R$ 1,700 Aquele maiorzinho R$ 1,700 É qualidade Meu amigo, você tem um telefone pra contato Ou só aqui na feira? Rapaz, você tem um telefone na feira O telefone nós Aí o seu nome? Alex É aqui em São Benedito? É não, é do Piauí Mas não é para a feira direto Pronto, ele é do Piauí, galera Mas ele trouxe aqui para a feira É só aqui na feira mesmo Mas tem qualidade aí É isso aí, galera O meu amigo Romarinho Trouxe uma junta de garrote aí Manso de... É, manso de radiculo De carro de boi já Quanto é eles? R$ 1,800 R$ 3,800? É R$ 3,800, galera É difícil a gente encontrar uma junta de garrote Ramonso de carro de boi aí R$ 3,800 Aí é do meu amigo Romarinho Romarinho trazendo qualidade Ele também Aí esses dois aqui é quanto? R$ 2,500 holandês R$ 2,500 holandês R$ 3,200 Nerole, né? R$ 2,200 R$ 2,200 esse aqui É o Romarinho trazendo qualidade aqui para a cidade de São Benedito Aí o telefone para contato? R$ 99938 Ah não, pode falar o seu nome João Alcântara R$ 99938 R$ 8573 Serra Ville Serra Ville, né? Aqui na cidade de São Benedito Aí galera É só entrar em contato com meu amigo aí Eu vim aqui na cidade de São Benedito Aqui na feira Você vai fazer um ótimo negócio Aqui galera Qualidade aí R$ 3,500 Aí é raciado, né meu amigo? É Neroli com Neroli com mestiçozinho R$ 3,500 O preço está bom Porque às vezes a gente encontra R$ 3,500 é um bicho tipo Serra Pau, né? E aqui não R$ 3,500 aqui Olha a qualidade Parece aquele Neroli pintado, né? R$ 3,500 Mancinha de corda Mancinha de corda Com me amarradinha Com me amarradinha, ó Aí aquele é seu também? Também, chefe R$ 3,500 R$ 3,500 também R$ 3,500 também é um boião aí, galera Agora quem quiser uma juntinha boa e barata aí, ó E raça É É aqui Meu amigo, é o telefone para contato? É DDD 21-7293-103 O seu nome? Jorge Jorge Ribeiro Cite-Abrego É o Jorge Ribeiro Aqui no Cite-Abrego Aí, galera É só entrar em contato com o meu amigo aí Eu vim aqui na feira de São Menino Dito que todo sábado ele está aqui Todo sábado Aí, galera É só juntar aí Vai vender rápido, viu? Porque o preço está bom E tem qualidade São bons ver R$ 8,500, galera É só juntando aqui, ó Esses dois Nerolis não Aí R$ 8,500 E os dois vermelhinhos aqui É R$ 6,000 É de nossa amiga aqui Barrão Aqui na cidade de São Menino Aí é só aqui na feira mesmo, galera Olha aí a qualidade aí R$ 8,500 E R$ 6,000 Aí os Essa junta vermelha Uma nuvia, galera R$ 2,200 Ó, nuvia grande aí R$ 2,200 Essa nuvia Aí a junta de garrote R$ 4,500 R$ 4,500 Essa junta aqui Muito boa R$ 4,500 Aí, galera R$ 4,500 R$ 3,800 Essa junta aqui, galera R$ 3,800 Aí Juntinha bem boa Aí R$ 2,500 É uma nuvia também, né R$ 2,500 Essa nuvia também Muito grande É isso aí Muito boa Aí o telefone pra contato R$ 9,2 R$ 26,8107 O seu nome Cleber É o Cleber Aqui na cidade de São Benedito É isso aí, galera É só entrar em contato Ou vir aqui Todos sabem Que o meu amigo Tá aqui Trazendo qualidade E preço bom Isso aí, galera Muito gado de qualidade Hoje na cidade de São Benedito Esse boião bonito Aqui é R$ 4,000 Galera É qualidade R$ 4,000 Você trouxe mais alguma? Sim Deu ali Aí quanto é, lá? Quatro também Outra três E tal Aí Esse aqui R$ 4,000 Também, galera R$ 4,000 Esse Neroizão aí O outro é R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500 Galera Esse aqui R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 3,500 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 R$ 4,000 Também Meu amigo Você tem um telefone Para contato Ou só aqui na feira? Você tem um telefone? Só aqui na feira mesmo Aí é só aqui na feira mesmo Galera É só Entrar em contato Com meu amigo Aí Eu vim aqui na feira de São Benedito E você vai fazer um ótimo negócio É isso aí galera Aqui é o gato chiquinho Aqui na cidade de São Benedito Essa vaca amojada aí Pessoal, quatro mil reais Tá bem amojada Ele me avisou que o gado é bravo Eu não pude nem entrar aí no curral Quatro mil reais Essa vaca amojada aí Esse garrote branco aí galera O nerolado aí É três mil reais O garrote muito boa O nerolado aí Três mil reais Essa garrota ali Mil e novecentos O garrota aí Muito boa É o gato chiquinho aqui na cidade de São Benedito O garrotão aí Três mil reais O garrotão O seu fio ainda é de mais perto Três mil reais aí Muito bom esse garrote aí Olá galera Aqui é o João dos Carneiros Galera Carneiro de qualidade aí Tem uns maiores aqui Os maiores aqui galera Carneiros são animais dóceis aí Me dá de conta aí O menor preço e o maior O menor preço é O cento e oitenta O cento e oitenta O mais em conta Deve ser aquele Menosinho ali É o menorzinho aí O cento e oitenta E Trezentos Trezentos reais os maiores É mas tem uma Ah tem uma ovelha também É Aí a Essa ovelha é quanto Esse daqui é É ovelha É macho Ah é macho né É É duzentos e cinquenta A fêmea é duzentos e cinquenta E os carneiros maiores Trezentos reais É isso aí galera O João dos Carneiros Ele reside ali no sítio Lagoa São Benedito Ceará Olha o telefone Para contato Nove dois Vinte e cinco Trinta e quatro Zero nove É isso aí galera É só entrar em contato Com meu amigo aí Ou ir lá na Na sítio Lagoa Que ele é muito conhecido Você vai fazer um ótimo negócio Então É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Isso daí foi a feira do gato Da cidade de São Benedito Muito caro Tem qualidade É isso aí Se inscreve no canal E senta o dedo no like Valeu